Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trás e pra você galera mais um vídeo aqui de Soca Minas 2017 galera E essa galera no último vídeo a gente jogou muito bem, conseguimos a vitória com dois jogadores a menos lá Contra o time do Santos e também teve um machucado lá o nosso atacante Mas a gente conseguiu a vitória 2x1 lá com o jogo totalmente sufoco lá contra o Santos Que está aqui em décima colocada, a gente está com 60 pontos aí com 5 pontos Se você não viu o último vídeo galera, vai ver porque foi um vídeo muito épico aí A gente conseguiu uma vitória épica, foi uma vitória épica contra o Santos Se a gente jogar bem do jeito que a gente jogou contra eles na Série A, a gente jogar na final da Copa do Brasil vai ser muito bom Então é isso aí, vamos que vamos aqui, vamos pegar o time do Botafogo pela Série A Para ver o próximo jogo contra quem vai ser, vai ser contra o time do Bahia Vai ser contra o time do Bahia, vai ser em casa que vai ser fora contra o Botafogo Vai ser em casa, não sei, não sei, só sei que a gente vai pegar o Bahia E no próximo vídeo vai ser a final contra o time do Santos Vai ser um jogo difícil E galera, eu não sei se eu vou conseguir postar o vídeo amanhã aí de esse jogo da final Não sei se eu vou conseguir gravar porque tem muito vídeo para eu gravar e eu estou tentando variar um pouco Então, é, não sei se alguma coisa eu informo a vocês depois Então é isso aí, vamos que vamos aqui contra o time do Botafogo Que se encontra, hum, eu nem vi direito ela, mas beleza Bora aqui contra eles Aí estão já mais jogos, Palmeiras contra o time do Cruzeiro É o único jogo que interessa lá em cima para a gente, ó Nossa, o Botafogo vem de 5 derrotas consecutivas, hein galera Nossa, a gente vem atravessando uma boa fase Nossa, a gente tem 3 desfalques aí no time Um no ataque no meu campo e um no Valance aqui Bora botar aqui o Ilharão E bora botar aqui o Alan Ruiz Alan Ruiz aqui E bora botar aqui Emmanuel Adepaio aqui no lugar de Naguipa E a gente vai ter que tirar esses 2 aqui 2 suspensos, cartões amarelo Foi expulso e um está lesionado aí Tomara que não demore a voltar Nossa, eu acho que foi grave, hein galera Tá ali com... Isso aqui é o que? Mas como esqueço Isso aqui é a saúde É o que tem esse coraçãozinho aqui Eu me esqueci o que, ó Qual o nome desse aí? É... Ele tá 70 e pouco por cento ali Bora ver aqui A gente vai botar aqui Temos Lopes Temos Eduardo Sacha É o melhorzinho que tá aqui Eduardo Sacha Mas eu vou botar aqui, ó Alan Ruiz Não, eu vou botar lá no centroavante Que é esse... É... Nicolos... Nicolopes aqui E no meu campo vou levar Rômulo Esse Rômulo aqui no lugar de Valdívia E vou botar aqui um volante Ele não tem volante, hein Ah, esse aqui Volante não tem Tem esse... Ah, tem esse cara aqui, ó Jefferson Mas também... Ele é direita também Ele joga pela... Pela direita nas laterais Maior que a gente tem Bora botar ele aqui no banco Então é isso aí É, a gente demorou muito Ele só vai fazer essas substituições Deixa eu ver aqui, ó A gente vai jogar o próprio campo Porque... É... A gente tá com um monte de desfoco Deixa eu ver aqui, ó Armador Vou deixar com... Armador Vou botar aqui com Oscar Romero E... Falta... A penalti tá certa Então é isso aí Só aquela mudança assim Ela é básica Então é isso aí Vamos que vamos Encontro o time do Botafogo Vai ser dentro de casa aí Com o nosso torcido E tem isso aí, galera Vai rolar o bolinho Primeiro tempo aí Contra a equipe do Botafogo Tomara que ele jogue bem A gente vem atravessando Uma boa fase O Botafogo aí Vem de 5 Derrota consecutiva Eu acho que está Na zona de rebaixamento, hein Porque eu não virei lá Na tabela Então ele tá Na zona de rebaixamento Então é isso aí Vamos que vamos aí Contra o time do Botafogo Legal, o jogo aí Tá totalmente equilibrado Eu posso dizer equilibrado Porque não saiu nenhum lance Pra nenhum dos lados 7 chute contra 2 Chutando a gente Tá Só não estamos acertando o gol 0-0 ali no primeiro tempo Aí contra o time do Botafogo Deixa eu ver aqui Que tá jogando mal A Deboi Tá com a nota baixa ali 6 6 Nota 6 Ah, tá jogando Tá com Tá com isso aqui Tá com a moral muito baixa Aqui o nosso Volante aí O Ilharão Então é isso aí Vamos que vamos aí Pra esse segundo tempo Aí contra o time do Botafogo Não aconteceu nada No primeiro tempo Tomara que não continue assim A gente consiga Pelo menos fazer um golzinho Um golzinho Só meado Tá bom Só vai ser uma vitória Então é isso aí Porque a gente tá Com 3 de foco aí no time Nossa, galera Eu nunca vi um jogo Tão morto que nem esse Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada aqui O que que tá acontecendo Isso aí Nossa, a gente tá jogando nada A gente chutou um monte No primeiro tempo Mas nesse segundo tempo Começou mal O Botafogo Deu dois chutinhos Um ali Mas também foi pra fora Deixa eu ver aqui O último aqui Instruções Só vou mudar ali mesmo Botar em todo o campo Deixa eu ver aqui No meu campo Não tá Tá jogando bem Aqui no jogador Xala Ruiz Que atrapalha Não tá jogando muito bem Mas a gente não tem O que fazer ali No meu campo Deixa eu ver aqui Ele joga como centroavante Ele joga, né Miguel Borra Joga como centroavante Então Eu acho que eu vou colocar ele, hein, galera Não sei Não sei se aí Poderia ser uma boa Porque Eu vou deixar Mais um pouco aí A Deboa aí Nesse Nesse segundo tempo Bora Tomara que ele Pelo menos Faça um golzinho Ali pra gente É, galera Não deu em nada Ali, então Deixa ele jogar Pelo menos Quase 20 minutos De jogo De jogo Bora botar aqui Miguel Borra Aqui no lugar dele E É só essa substituição aí Vão que vão Emprecer Restante De jogo Nossa, eu acho que Podemos fazer um golzinho Ali Eu acho que vai ser difícil Em 70 minutos 76 minutos De jogo ali Contra a equipe Do Botafogo Aí, galera Reta final do jogo aí Jogo morto aí A gente Com 3 de Falco No time Eles aí Vem uma crise Terrível aí Não Ganha 5 jogos aí A gente não consegue Fazer um golzinho Nossa Quem foi o melhor Em campo Nossa Um zaqueiro Que jogo feio Nossa Nunca vi um jogo Tão feio Que nem esse aí 9 chutes Tudo pra fora Tudo Tudo Chute pra fora Ah, no gol A gente só chutou 3 chutes no gol O resto tudo pra fora Deixa eu ver aqui Aí estão os demais Jogos Nossa Esse palmeiro Já tá jogando muito 5 a 0 ali No cruzeiro Tá jogando muito E o líder isolado Do campeonato Nossa A gente Deixou uma vantagem Muito épica Da gente ali Bora aqui Pegar o Bahia Agora Tomara que não Seja outro jogo Morto aí Contra eles É isso aí Bora aqui Deixa eu ver aqui O Palmeiras Pega o nosso Goiás Coitado do Goiás E o Bahia A gente vai pegar o Bahia Vai ser fora de casa O Flamengo O Flamengo Pega o time do Atlético Paranense O Sport Contra a Chapecoense É um jogo Mais ou menos A gente vem do empate Aqui Nossa Nunca vi um jogo Mais fake Nem aquele ali Para ver aqui A gente Não jogou bem Aqui Tá com moral Muito baixa Aqui o Ilharão Mas a gente não tem Nenhum Falante a altura Para botar ali O melhorzinho Que tem Eu pensei que esse cara Que jogava de volante Ele não joga Já é melhor Ele para a gente Levando jogador Que não joga De volante Será que é de Adeboy Não Esse bicho não joga Parece que não Os agredecem que joga Não sei qual é Eu não me lembro Parece que é Paulão Deixa eu ver aqui Paulão Não sei Não é ele Eu só sei Que eu tenho O meu campo Aqui joga Duas funções Eu acho Que eu vou Com esse mesmo time Não sei Que foi um jogo Totalmente morto Contra o time Do Contra o time Do Botafogo Mas foi um jogo Morto Então Tomara que Esse aqui Também não seja Outro jogo Morto Eu não vou Mudar ninguém Esse vai ser O time Mas deixa eu ver Aqui Eu já botei Em todo o campo Não Eu vou deixar O próprio campo Porque o jogo É fora de casa Eu não conheço Muito bem A equipe Do Palmeiras Eles vão jogar Na mesma formação Que a gente Vai ser um jogo Totalmente Tomara que seja Um jogo bom Porque o último Não quero mais ver Daquele Então é isso aí galera Vai rolar a bola No primeiro tempo Contra o time Do Bahia Tomara que a gente Jogue bem Porque o último jogo É ouvir um falando Que não foi bem Porque não foi bem Nós nunca vi um jogo Mais fique nem aquele Tem um lance ali Para o time Do Palmeiras Olha o cruzamento Na área Ter essa bola Vai indo Pega ali Nosso goleiro Danilo Fernandes Faz essa defesa Nesse primeiro tempo Tem uma assinança Para o time do Bahia Então está jogando bem Já começou muito ruim Nesse segundo tempo Ali o cruzamento Ter esse E é gol Tem uma assinança Nesse primeiro tempo Aos 12 minutos O chuga Cajá Abra o placar Então bora que fazer Uma só mudança Aqui galera Então é Eu já vi que Próprio campo Com esse time Não dá Não dá certo Então bora botar Aqui em todo campo Tomara que jogue bem O time Porque eu não confio Esse time Está muito fraco E o nosso melhor Jogador Foi Um Dois expulso E um Está machucado Então Vamos que vamos Para esse restante Do jogo Nesse começo Do jogo Com 14 minutos De jogo Só ali Tem um lance Ali para a gente Daniel Alves Olha no contra-ataque Cruzamento Na área Saiu Da bola Ele é o goleiro Faca Ali o goleiro E pires Do time No Bahia Nossa A galera Tava para ele Fazer esse gol Fácil Ele está Velho O goleiro Só botar no cantinho Nossa Eu tenho que ir lá Ensinar eles Porque está difícil Ali É 1 a 0 Ali para o time Do Bahia Aos 20 Aos meia hora De jogo É galera Nesse segundo tempo A gente tem uma melhora 3 chutes Contra 3 Do Bahia Tem mais um lance Ali para eles Toque de bola Lá no meio Chuta Daí No Armando Do goleiro Chuta Boa Tá bom Nas mãos Do nosso goleiro Ali Daniel Fernandes Vai acabar o primeiro tempo Os 40 minutos Esse aí Vai acabar o primeiro tempo Conseguimos aí Não fazer nada No primeiro tempo O Bahia está jogando Muito melhor Que a gente Está com a posta de bola Mas O que vai lá A posta de bola Que a gente não está chutando A gol E nem quando chuta Não acerta o gol Olha Deixa eu ver aqui Alan Ruiz Está cansado Mas dá para jogar Mais um pouco Até o Bahia Não vem atravessando Uma boa fase De jeito nenhum Hum Eu estou em dúvida Se eu deixo ele Ou boto outro aqui Eu dei chance Ele no último jogo Ele não fez nada Então vou botar aqui Miguel Borra Então é isso aí Vamos que vamos Para esse segundo tempo Contra a equipe do Bahia A gente Não vem jogando bem Nesses últimos Nesses últimos Dois jogos Que a gente vem fazendo Um agente Empatou Com um empate tosco Porque A gente chutou Em gol Mas não conseguimos Fazer o gol Olha Tem um lance ali Aliás Tem um lance Não Vai rolar a bola No primeiro tempo Com o time do Bahia Olha Tem um lance ali Para a gente Toca de bola No meio Alan Ruiz Toca de bola Para a Miguel Borra Miguel Borra Toca de ali Para Romero Que chuta ali Nas mãos Do goleiro Pires Do time Do Bahia É Um jogo A gente só está chutando Um chute de longe Ali Aí galera Não estou gostando De ver O que está acontecendo Ali Sete chutes Para cada lado Mas eles estão Com a zero Então o jogo Está equilibrado Então bora Fazer uma mudança No meu campo No ataque A gente já fez Bora tirar Aqui no meu campo Vou tirar aqui Alan Ruiz Vou botar aqui Esse Romulo Deixa eu ver O que mais Que a gente pode fazer Ele está jogando Mal também Está cansado Bruno César Mas a gente Não tem outro Meu campo Para colocar Então acho Que é só Essa substituição Ali Com Romulo Eu vou mudar De lado aqui Bruno César Com ele Se o Bruno César Está cansado Então ele não vai jogar Muito bem Então vou deixar Improvisado Na esquerda Então é isso aí Vamos que vamos Para esse restante Do jogo 70 já Minuto de jogo Ali De jogo Ali Contra o time Do Bahia Dentro de nossa Substituição Em nosso Romulo Tem um lance Ali para a gente O Ilharão Vai tocar a bola Para quem toca De bola Ali Para Romero Romero troca Toca ali Para Língua Borra Que chuta Novamente Nas mãos Do goleiro Pires Danilo Pires É Danilo Pires Parece que é Danilo Pires Do time Do Bahia Tem um lance Ali para o time Do Bahia De falta Toque de bola No meio Olha o cruzamento Nossa Contra o time Do Bahia Dona Para o Bahia Nossa Esse vídeo Esse vídeo Aqui Deu compras Deu a vitória Só conseguimos Aquele Aquele empate Contra o time Do Botafogo Mas Esse aqui A gente Jogou bem Mas não conseguimos Fazer gol 11 chutes Contra 8 Tem mais um lance Para o time Do Bahia Ribeiro Olha o cruzamento Na área Pode ser o terceiro O gol Não pega Nosso goleirão Danilo Fernandes Faz a defesa Quase que ele faz Goleada Ali Contra a gente Agora a gente Não tem o que mudar Ali no time Já Quase terminou O jogo Ali O jogo Olha o Coloca o jogo 2 Dois Salão Para o time Do Bahia Só Fazer um gol Só 2 1 Para acabar O jogo 78 79 esse empate do jogo não conseguimos aqui pelo menos um empate perdemos aí para o time do Bahia melhor em campo aí foi Lima Alano aí do time do Bahia a gente deu 13 chute contra 9 a gol a gente chutou chute a gol 7 ele deram 6 mas o chute dele foi muito mais eficaz eles fizeram o gol então é aí galera não conseguimos nenhuma vitória só empatinho só um pontinho aí foi dentro de casa com o nosso time não digo reserva um porque a gente nosso um dos dois jogadores aí que faz a diferença nosso time tava ali dois macho 12 expulso e um machucado no próximo vídeo e vamos pegar o time do Bahia tomara que nossos jogadores tenham faltado aqui aliás chove aqui ó é clube chove aqui clube clube se o jogar que abrir aqui logo clube departamento médico não dá para ver não né ou se quer aqui que dá para ver aqui os nossos jogadores não dá não cartão treinamento rede de olheiros juniores médico aqui médio quais eu acho que aqui é para a gente fazer o melhor ou vai vai para o jogo a não é que vai pegar quanto vai aqui 4 de dezembro a gente tá de setembro então só mês que vem não sei chove aqui qual é a data de hoje na água e panli chove aqui agenda embora ver aqui a data de hoje quando é que a gente está na data a gente tá no meio de setembro acho que é meio de setembro chove aqui é não meio de outubro já aí a gente já entrou meio de outubro mês dez nossa em dezembro então praticamente não volta mais em se foi dezembro parece que eu vi de dezembro ali chove de novo porque eu vejo as coisas mas não presto muita atenção então eu tenho que ver de novo chove aqui deixa eu subir aqui mais um pouco nossa nossa galera só mês que vem só no que vem agora não joga mais essa temporada aqui com a gente aí nosso atacante é na guepa é dezembro só mês que vem de novembro outubro então finalizar esse vídeo aqui triste no jogador muito importante para o nosso time vem atravessando uma boa fase então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo não deixar você se inscreva no canal dê seu like compartilha na rede social galera siga os seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau